Lewis Hamilton está próximo de renovar o seu contrato com a Mercedes. O chefe da equipe Toto Wolff afirmou que o piloto apta campeão do mundo está pronto para continuar a sua carreira por várias temporadas na Mercedes. Toto Wolff disse em entrevista para o canal britânico Channel 4 que se reuniu com Lewis Hamilton na semana passada em Mônaco e que só espera a palavra final do piloto para a renovação. Ele acredita que Lewis Hamilton irá renovar o seu contrato por pelo menos dois anos e que a idade de 40 ou 41 anos não será um problema para ele que se mantém em grande forma física. Toto Wolff, antes de encerrar a entrevista, reafirmou que Lewis Hamilton irá lutar para ganhar mais um campeonato muito em breve pela Mercedes na Fórmula 1. E aí, amigo fã da Fórmula 1, qual é a sua opinião? Comentem aqui abaixo, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até os nossos próximos vídeos! E aí, amigo fã da Fórmula 1